Fala galera, eu sou o Ale Malucão, estamos aqui com mais um Alahook, o Alem doido! A Rua Kibbat! Não dá, vamos lá, não está sincronizado, espera aí. Eu sou o Ale, maluco, eu sou a Rua Kibbat! BOOM! Eu sou o Ale, maluco, eu sou a Rua Kibbat! Nossa! Hahaha! Olha malucão, estou na contramão e vou terminar a raça humana no... Alahukba! Alahukba! Ninguém? Cadê esse carro? Carro! Só vejo luz mas não vejo carro! Cadê esse carro? Alahukba! Alahukba!